Aline, minha esposa não tem tanto vigor na hora do sexo. O que eu devo fazer? Meu filho, dá um viagra pra ela, que não é algo só. Suspende, sobe logo. Brincadeira, meus amores. Começou Aline Responde. Desta semana, se você tem dúvida, coloca aqui embaixo. É, pode colocar aqui embaixo a sua pergunta, que será respondida no vídeo do Aline Responde da próxima semana, aqui no canal. Meus amores, primeiro, queria agradecer, porque tá chegando muitas perguntas mesmo. Então, espero que eu possa ajudar cada vez mais vocês, tá? Se você tem alguma dúvida, agora, nada de pergunta abestalhada, não. Como a gente diz na minha terra, viu? Coloca a pergunta séria, que você esteja sentindo mesmo, naquele momento, ou precisando de ajuda, aqui embaixo, pra eu responder semana que vem. Se não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Deixa o seu joinha, seu like, que é importante pra mim. E também, compartilha esse vídeo. Meu Instagram, bomba lá de fotos legais, que você também pode comentar, e eu faço sempre live no meu stories, tá? Então, me segue no Instagram, tá tudo aqui, ó, embaixo, pra você. Começo com a pergunta do... Ozeia Santos. Aline, minha esposa não tem tanto vigor na hora do sexo. O que é que eu devo fazer? Meu filho, dá um viaga pra ela, que o negócio vai subir, ó, vai lá em cima e volta. Mentira, brincadeira, tá? Porque a mulher não é igual ao homem, que, né, tocou, subiu. Não, minha gente, não é assim. E ela, ozeias, pode estar passando por um monte de problemas que você não sabe o que é, que pode ter relação com problemas fisiológicos, que de respeito ao organismo, ou problemas psicológicos que tá aqui, ó. Então, o ideal, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar, procurar saber se ela realmente tá passando por alguma situação. Segundo ponto é pedir que ela vá no médico, pra ver se os hormônios estão legais e tal. Terceiro ponto, meu querido, é você se conscientizar, né, e saber que o problema pode estar em você. Pois é, meu querido, você não tá fazendo negócio direito, né, não sabe mexer lá, bonitinho, não sabe diferenciar o que é clitóris, vagina, vulva, uretra, né. Então, meu amor, sugiro que você faça uma reciclagem, se esse for o caso. E pra fazer uma reciclagem, sim, existe reciclagem, sério, você tem que fazer reciclagem de aperfeiçoamento no sexo ou na sua relação amorosa. Existem vários cursos por aí, e um deles é o meu, querido, como dar prazer à mulher, que você vai clicar aqui no link que tá no card, ter acesso, saber de todos os conteúdos que você vai poder melhorar na sua relação e se tornar um homem muito mais confiante. Então, dei várias opções pra você, você vai seguir aqui, melhor lhe agradar, tá bom? Ai, vamos lá. A Mari diz, eu saí com um cara de 27 anos, transamos e foi ótimo, mas conversando, ele falou que nunca gozou com sexo oral. Oh! Como assim? Ele nunca gozou com sexo oral? Normalmente o homem é muito mais fácil, a mulher colocou a boca lá, pá, pum! Mas tudo bem, vamos voltar. Ele falou que sente muito prazer com a prática, mas que não o suficiente pra gozar. Ok, beleza, até aí tudo bem. Falou, inclusive, que uma ex, certa vez, praticou sexo oral nele por uma hora e nada. Meu amor, não, não dá pra mim não. Aí, se o homem tem problema, tem sérios problemas e tem que ver o que é a gata, porque você fica lá, oh, oh, coitada dessa criatura, a criatura deve ter ficado com a boca toda inchada, dolorida, de ficar uma hora lá, não, não, não dá pra mim não, não dá pra mim não. Ó, e ela continua, ele acredita ter menos sensibilidades num pênis, assim, pra gozar ele tem que meter de modo vigoroso palavras dele. Achei curioso e resolvi compartilhar com você. O que você acha? É comum? Há algo que eu possa fazer? Estou com a pulga atrás da orelha com o assunto. Olha, é legal, porque isso pode ser também uma dúvida de várias outras mulheres com seus parceiros e até mesmo do próprio homem. O que pode estar acontecendo nessa situação é realmente ele ter uma sensibilidade na glande. E essa sensibilidade na glande pode incomodar, de certa forma, e, né, vamos supor, fazer com que essa ejaculação demore um pouco mais. Ok, perfeito, mas isso não é o mais comum, não é o geral. O mais comum pra mim nessa situação é que esse cara condicionou o ato sexual apenas à condição de penetração. Ou seja, o que foi que ele fez? Ele enviou um sinal pra mente dele, dizendo, olha, eu só consigo transar se eu penetrar de maneira muito forte. De outra maneira, pra mim, não funciona. Então, o que aconteceu? A mente dele se condicionou, ou, de certa forma, se acostumou, apenas a chegar ao orgasmo daquela maneira. Ponto. E só consegue daquele tipo, tá? Tem muitas mulheres que eu conheço e que isso consegue chegar ao orgasmo se for pela masturbação com algum tipo de brinquedinho, de massageador no clitóris. Porque pra ela é muito mais fácil do que estar com o parceiro lá, metendo, 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 né? E sem sentir qualquer tipo de prazer. Isso vira o quê? Um hábito. É como se a gente acordasse todo dia de manhã e fosse escovar os dentes. A gente não tem que escovar o dente todo dia de manhã? Isso não vira um hábito? Então, a mente da gente já sabe que tem que escovar o diabo do dente de manhã. Da mesma forma como a gente tem que comer, se alimentar. A gente cria hábitos que condicionam a mente a tornar aquilo verdade ou real. A mesma coisa ele fez. É o mais provável pra esse tipo de situação. Porque praticamente viável você ficar lá uma hora com a boca no negócio e o homem não chegar àquele estágio de gozo, né? Pode ser isso. Em outros casos, na última hipótese, ou que pode ser também a primeira hipótese, procurar um urologista pra fazer todos os exames e ver se tem alguma coisa ali que não tá funcionando bem. José, diz o seguinte. Meu casamento está acabando aos poucos por motivos pequenos do tipo sexo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Para tudo. Sexo não é o principal de uma relação ou de um casamento pra acabar um casamento. Ele não se acaba apenas por sexo. Isso já vinha há muito tempo. Alguma coisa ali não tava legal, tá? O sexo é apenas um motivador para chegar ao fim de alguma coisa, tá? Porque vocês ficam achando que sexo, 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 é tudo. Não. O relacionamento não é feito só de sexo. É bom? É. É massa? É até química? Ok. Gostoso? Beleza. Mas existe todo um conjunto que funciona muito mais do que apenas sexo. Ok? Pronto. Falei. Aí ele continua. Minha esposa fala que tem preguiça de transar. Isso não é normal. Aline, eu tenho 41 anos de idade e ela só tem 30 anos. Eu não sei, mas o que faço? Pois já tivemos muita conversa sobre isso, mas isso é algo permanente no nosso relacionamento. Já cheguei a falar em separação. Mas Aline, confesso a você que amo muito a minha esposa e a minha filha, que eu sou muito apegada. E não me vejo longe delas duas, mas preciso resolver esse problema. O que a gente faz nessa situação? Você já conversou, ok, ponto pra você. Não resolveu a situação. Gente, eu acho que pode ser muito comum alguém não gostar de sexo. Isso é normal. Existem os assexuados. Eu já falei em um vídeo aqui sobre o que é assexuado. Assexualidade. Clica no card pra você entender. Então, é completamente possível a pessoa não querer transar. E aí, você vai ter que aceitar isso, né? Então, conversa com sua esposa. Se não surtir efeito, pede a ela procurar um médico. Ok, entendo completamente a sua situação. Ela tem 30 anos. Realmente, não é pra uma mulher de 30 anos estar com essa libido baixa. Mas pode ter algum tipo de hormônio. Se ela tomar anticoncepcional ou anticoncepcional, baixa a libido da mulher, né? Se ela estiver tomando algum outro medicamento. Ela pode ter hipotireoidismo, hipertireoidismo, que também interfere no desejo da mulher. Enfim, são vários fatores. São vários sintomas que podem estar por trás desse não querer transar, tá? A mulher, ela não é... Não tem uma tomada aqui que você liga e faz... Acendeu e o negócio vai. Não. Tem que realmente ir com calma, meus amores. Porque o negócio aqui é complicado. É complicado. E por isso que eu tenho exclusivamente pra vocês o meu Como Dar Prazer à Mulher. Que é o melhor conteúdo pra você entender a mente feminina, o corpo da mulher, o que a mulher deseja e tudo mais. Em um ambiente exclusivo pra vocês. Se você quiser saber mais, é só clicar no card, ir pra lá, fazer parte e ser meu aluno do Como Dar Prazer à Mulher. Porque a gente já tá, ó, com 30 mil alunos. Ai, que delícia. Ai, como eu amo vocês. É isso. Gostou desse vídeo? Comenta, compartilha, deixa sua perguntinha aqui embaixo. Pra que eu possa selecionar e responder na próxima semana no Aline Responde. Põe a tag Aline Responde, compartilha e indica pra geral, viu? Beijo. E lembra que o Bom da Vida é a Matra Zé Lázaro, minha gente. Tchau. Tchau. Tchau.